Como se esperava, Marcelo Teixeira foi eleito de novo presidente do Santos. Pela terceira vez ele vai dirigir o time com um quartel altamente positivo. Foi bicampeão brasileiro do começo dos anos 2000, bicampeão paulista, tem uma folha de serviços prestados ao Santos, é filho de um ex-presidente ilustre e saudoso Milton Teixeira, mas vai ter muito trabalho pela frente e terá que ter criatividade, porque o Santos verá as suas receitas reduzirem, vai disputar a Série B, não vai poder manter essa folha de pagamento, tem que contratar bons jogadores, um bom técnico e com isso não dilapidar o patrimônio do clube. Marcelo vai ter que contar com muita criatividade e uma bela assessoria dos verdadeiros santistas.